E aí meu povo, como é que vocês estão? Estão bem? Me diz se tu já passou alguma vergonha, fora essa espinha aqui ó, cravada, que está desse tamanho aqui ó, olhando no visto, rapaz, bora virar de lado assim que o look fica melhor. Me diz se tu já passou alguma vergonha na vida, eu recebi um comentário assim, e aí Miki, me conta aí alguma história de alguma vergonha que tu passou aí na Holanda que até hoje tu não esquece meu amor, a vergonha que eu passei, não vamos dizer assim uma vergonha, mas foi uma vergonha que até hoje eu criei trauma e vamos primeiro no assunto. Seguinte, na época eu estava grávida, a primeira vez que aconteceu, pra você ver que não foi só uma vez, e eu tava assim, sabe, relaxada gente, eu tava sem vontade nenhuma de me arrumar, de nada, 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 porque eu engordei assim uns 35 quilos, sabe, e por eu ter engordado assim uns 35 quilos, aí você perde, sei lá, você perde a vontade. E eu tava já no final da minha gravidez, e eu tava na casa de um amigo meu, e nessa casa a gente estava com vários amigos, que eu fui convidada pra juntar e tal. Pra não ficar muito longo esse vídeo, aconteceu o seguinte, como eu estava grávida, eu tinha que ir muitas vezes ao banheiro. Desse dia eu lembro até a roupa que eu estava, se eu achar uma foto eu coloco aqui pra vocês, eu estava com uma camisa rosa, se eu não me engano, uma saia, que eu usava bastante, que era uma saia assim, meia clara, com roxa, e uma leg. Ai, ai, ai eu pedi pra ir no banheiro, amiga, quando eu chego lá no banheiro, faça o número 1, né, tchuc, 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 me limpo, né, porque a mulher tem que se secar, né, pega o papel higiênico, tchuc, tchuc, e se seca. Beleza, não sei como foi que isso aconteceu, que eu, tá, papel higiênico, vestia a leg, vestia a saia. Quando eu tô assim, caminhando, porque era no verão, e a mesa tava lá, sabe, lá no quintal, então eu passei pela sala, passei pelo, pelo quintal, fui lá na coisa, e eu vi o povo rindo, gente, o povo ficava rindo, rindo, assim, rindo de botar a mão na barriga. E, ô, sabe quando você fica envergonhada e não sabe, assim, você ri junto sem saber do quê, mana? E aí, a bocó aqui, rindo, 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 e assim, né, com aquele sorriso, o que é, gente, me fala, o que é que vocês estão vendo aí, de que é que vocês estão rindo? Aí, uma, o meu amigo disse assim, Miki, eu acho que tu criou rabo. Eu disse, rabo? Por quê? Ele disse, olha o teu rabo aí. E, gente, quando eu olho, eu não sei o que foi que aconteceu, mas o bendito do papel higiênico que eu tinha enrolado, passado lá pra secar, minha filha, eu não sei o que foi que aconteceu, que o papel higiênico que eu usei engatou na minha leg. Primeiro, deixa eu te falar, aqui na Holanda a gente joga o papel no vaso, papel higiênico é no vaso, você não tem um cestinho pra colocar o papel higiênico ali, não, é tudo no vaso. Então, nessa vibe aí, eu peguei o papel higiênico e joguei no vaso, só que eu não sei como, eu acho que por eu estar de saia, né, mas eu não sei como. O papel higiênico engatou na minha leg, de trás, assim, sei lá, quando vai vestir na minha calça, que quando eu vesti a leg, que eu vesti a saia, que eu tava com uma saia, ai, que eu tava horrível. Aquilo ficou engatado e eu fui andando com aquilo, e aquilo engatado, gente. Ai, pensa na vergonha, o povo rindo, rindo, rindo. Criei um trauma, mas um trauma, amiga, que agora, toda vez que eu estou na casa de que seja quem for, eu sempre me levanto, olho, passo a mão, e às vezes eu vou no espelho, olho de novo pra ver se não tem nada engatado, porque aconteceu a segunda vez. Só que a segunda vez aconteceu em casa, e justamente com uma leg de novo, eu estava de leg, e aí, não sei como esse papel higiênico engatou nessa leg, amiga, que criei rabo de novo, aí você anda no meio da casa, aquele papel higiênico engatado ali, ai, me diz, o que é que você faz numa vergonha dessa? Já pensou se fosse isso no supermercado? Já pensou se isso fosse, assim, no meio do povo? Que vergonha, minha, apesar de várias vergonhas que eu já passei aqui na Holanda. Uma delas, as primeiras, foi com essa língua estrangeira aqui, ai, agora até que dá, né? Mas antigamente era chato pra dedéu falar esse holandês, agora as coisas caminham, graças a Deus. Mas essa foi uma das vergonhas que eu passei aqui na Holanda, amiga, que é difícil de esquecer, pois é. Se você passou alguma vergonha, amor, conta aí embaixo nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Vou ver se eu faço um vlog pra vocês, que vocês gostam bastante. E se você gostou do vídeo, escreve aí, dá um like, compartilha, se inscreve no canal. A gente se vê na próxima vez. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus